Música Pegar minha bateria sozinha, acaba na primeira hora O que eu faço vai esquecer, o final é pra você Eu tô sempre solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô sempre solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô sempre solteiro, forçado Eu tô sempre solteiro, forçado